Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Bom gente, hoje nós vamos falar sobre especialidades. É um assunto extremamente importante, já começa aqui. Na medicina humana, a gente tem uma dor de estômago, a gente procura um gastro, se a gente tem um problema no olho, a gente procura um oftalmo. E eu sou muito da opinião que isso tem que crescer muito na veterinária. Por quê? Você imagina você saber sobre tudo, você ter aparelho para tudo, é muito complicado. E hoje nós vamos falar com o oftalmologista, que é o Dr. Lucas, que vai falar os cuidados com os olhos. Vem comigo! Bom, então eu estou aqui com o Dr. Lucas e a gente vai conversar um pouco mais com ele sobre as dicas que ele vai dar para a gente. Lucas, obrigada, prazer por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Luciana, por poder passar algumas informações para o público. para poder ajudar em alguma forma. Ai, que bom! Obrigada! Ô, Lucas, quando a gente fala em olho, assim, quais são os cuidados principais que a gente deve ter? O que a gente recomenda sempre no atendimento, para os produtores, é tomar cuidado com os pelos na região em volta dos olhos. Às vezes tem animais que tem os olhos muito salientes, e esses pelos acabam... Exatamente! Ficam invertidos para o olho e tem contato. Isso pode incomodar o animal, pode causar um desconforto e causar uma lesão por causa disso. Certo! Outras coisas que a gente pode orientar, e a gente vê muito comumente o cliente fazer isso, o doutor, é levar o cachorro na janela do carro. E aquele vento em excesso, vai seca. Exatamente! E também tem o perigo de outras coisas virem voando e acertar o olho, né? É isso mesmo, Luciana. Pode ser um inseto, alguma planta... Uma folha... Pode. Isso, então, a gente orienta para que eles evitem fazer isso, se possível. Certo! E a higienização de área também é muito importante, né? Limpeza com soro fisiológico, uma gás na região em volta dos olhos... Dos olhos, tá! ...para tirar aquela secreção que tem, eventualmente. Que acaba sendo um pouco normal, certo? O tipo de secreção. Exato. Um pouquinho de secreção, ela clarinha, né? Sem uma coloração diferente, amarelada, escurecida, não tem problema. Agora, quando a gente observa isso, pode ser uma alteração vital. Tá! E a gente, quando a gente fala em cães, assim, o que seria uma alteração que o proprietário deveria procurar um veterinário? Notou, nossa, vi isso e preciso correr. Ótima pergunta! Como que o doutor pode observar se tem um problema nos olhos do cachorro, do gato? Geralmente, ele demonstra algum sinal de desconforto. Que a gente observa como piscar excessivamente, passar essa pata excessivamente nos olhos... E só esfregar... Esfregar esses olhos na caminha, no sofá. Isso é um sinal muito importante. Outras são algumas alterações visuais. Uma secreção diferenciada nesses olhos. A coloração ou azulada, ou avermelhada, demonstrando que tem uma alteração. Geralmente, é isso que a gente observa. Em casos mais graves, como perda de visão, esse paciente vai demonstrar um teste visual. Vai ter dificuldade para se locomover no ambiente que ele está acostumado, bater na parede, nos móveis da casa. É importante o doutor estar sempre observando isso, que são sinais que eles podem ser demonstrados a ele. É até interessante essa questão de esfregar, porque às vezes o próprio animalzinho que vai se coçar por outro problema, acaba lesionando o olho, né? Isso mesmo. Às vezes é uma coisa que não tem relação... Processo alérgico... Exato. Uma alergia, um desconforto, qualquer coisa que irritou, ele quer coçar, ele quer tirar de desconforto. Tirar aquilo ali... E acaba lesionando o olho, fazendo uma lesão na córnea, que é muito certo. E as pessoas às vezes associam que é o olho e não é, né? Isso, pode ser outra coisa, exatamente. Isso, claro. E aí, quando a gente fala em doenças, quais são as doenças mais comuns que você tem na clínica, no dia a dia? Existem várias doenças. As principais são muito similares ao que a gente vê no ser humano, né? É o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, que é uma doença muito grave, que pode perder a visão. A catarata, que também a gente tem observado cada vez mais, né? Os animais estão vivendo muito mais, uma sobrevida muito maior do que se tinha antigamente. E a catarata, na maioria das vezes, ela está relacionada com o aparecimento na idade 100 mil. Úlceras de córnea, muito comuns, e animais que têm o olho muito saliente, exposto, como a de olho exatamente. Quanto mais o olho é exposto, né, Luciana? Ainda mais ainda, a chance desse olho acabar sendo lesionado, né? E algumas outras alterações, olho seco, falta de lubrificação, que é muito comum nos cães. Conjuntivite já não é tão frequente, mas em gatos a gente atende com uma frequência um pouco mais alta. As principais são essas que eu comentei. Certo. E o importante, quando a gente fala em especialidades, eu falei disso agora mesmo, é a gente saber que, por exemplo, o Dr. Lucas tem todos os aparelhos para avaliar um olho. Coisa que, às vezes, um clínico não tem. Então, é importante escolher um especialista daquilo que vocês precisam. E o que você teria, assim, para conseguir avaliar um olho? Quais são os aparelhos? Qual é a evolução? Hoje em dia, né, a oftalmologia veterinária, ela está bem evoluída. Nós temos aparelhos recursos para fazer um diagnóstico, assim, muito mais preciso do que se fazia antigamente. Entre alguns aparelhos, só para citar, a gente faz a oftalmoscopia indireta e indireta, que é para avaliar o fundo do olho desse paciente. Faz exame de pressão com o tonômetro, o aparelho já digital, que dá um resultado preciso. Tem aparelho para fazer exame de imagem de fundo de olho, para documentar isso. A gente faz avaliação da quantidade, da qualidade da lágrima. Usa um aparelho que é um microscópio portátil, que chama-se lâmpada de fenda, que dá mais precisão do que a gente está observando para fazer um diagnóstico muito mais detalhado. E também exames de contraste, né, da superfície do olho, como floreceína, disemina verde, que são substâncias que nos auxiliam em um diagnóstico melhor. Fora esses exames básicos, né, que a gente faz durante uma consulta, em casos mais excepcionais, quando são necessários, a gente lança mão de recursos mais detalhados, como exame de eletroretinografia, exame de ultrassonografia ocular. É, já precisa do animal anestesiado. Na maioria das vezes precisa ser da anestesiado, dependendo de cada paciente. Então, esses exames que a gente faz hoje na oftalmologia, num exame específico, a gente consegue essa precisão. Dá uma qualidade melhor para aquele diagnóstico, para o tratamento, tudo mais. Com certeza, a gente consegue realmente fazer, às vezes, até uma prevenção, né, não só tratar as doenças. Que é o caso dela, que a gente anda fazendo, né. Exatamente, né. A gente já sabe que a tendência é tal, e a gente vai usando colírios e pomadas para prevenção. Muito interessante essa questão de especialidade, porque é muita coisa para se estudar, se especializar e quando você foca em uma coisa, você vai ser um profissional melhor, na verdade, né. Então, é excelente. Quando a gente compara a oftalmologia hoje com antigamente, hoje a gente tem muito recurso para salvar o olho do paciente, né. Coisa que antigamente os animais ficavam cegos, tinham que estragar o olho por qualquer tipo de doença. Qualquer coisa. Hoje não. Na maioria das vezes a gente consegue recuperar a visão. Lucas, muito obrigada por participar com a gente, é um prazer ter ele aqui. Gente, ele foi um professor na faculdade. Muito bom ter ele aqui comigo. Obrigada mesmo, viu. Eu que agradeço, Luciana, mais uma vez o convite, essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, de passar algumas informações para o seu público. Quanto mais informações, mais a gente pode ajudar esses animais. Melhor qualidade para todo mundo. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Então, a nossa dica de hoje é essa. Fique de olho no seu amigão. Até semana que vem. Um beijo da Tia Lu e tchau.